Chique, saco, chonte, hara Vem cá, chique, desu, tec Vem cá, chique, desu, tec Nho, quente, chique, saco, chonte, hara Vem cá, chique, desu, tec 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 Dizem, salindo já, porque guarda me casar E o quente se sacou só para Fica de que sozinha, tá de que sozinha O que te xingas, o que te xingas? E o que te xingas? E o que te xingas? Marte xing, Marte xing, Jalito já, partigua, partigua Partigui, partigui Jalito já, partigua, partigua Jalito já, partigua Jalito já, partigua Jalito já, partigua Jalito já, partigua Partigui, partigui Jalito já, partigua Jalito já, partigua Jalito já, partigua Jalito já, partigua